1, 2, 3, 1, 2, 3. Não precisa cruzar muito, tá? Se cruzar muito fica... Se cruzou muito extenso, não precisa fazer muito grandão, não. Senão acaba perdendo velocidade e agilidade na música. Principalmente se for rápido, porque vaneira, geralmente tem as músicas mais agitadas. Então na hora que a gente for fazer, marca mais curtinho primeiro, ó. 1, 2, 3, tá? Fazendo essa transferência, tá? Vamos tentar fazer isso aqui, ó. E... 1, 2, 3. E aí tem um segredo na transferência. Qual que é esse segredo? Pra não ficar aquela pisada feia. Vou passar pra vocês então a parte da base. Novamente da vaneira. Com o giro. Vocês não esquecerem mais, hein? É bom que o pessoal tá assistindo aí de casa. Tá de prova que vocês estão fazendo bonitinho agora. Preparou aqui. Vai sair agora fazendo com a direita. Vou fazer isso aqui, ó. 1. Com a esquerda vai fazer. 2. 3 com a direita. Isso. Nesse meio tempo, na hora que fizer o 3, eu já junto o pezinho e faço. 1, 2, 3. Já juntando o pezinho de novo. Mais uma vez essa primeira parte, ó. Vai fazer o... 1, 2, 3. Junto o pé. 1, 2, 3. Maravilha. Mais uma vez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não precisa cruzar muito, tá? Se cruzar muito, fica... Porque você cruzou muito extenso, né? Não precisa fazer muito grandão, não. Senão acaba perdendo velocidade e agilidade na música. Principalmente se for rápida, porque vaneira, geralmente, tem as músicas mais agitadas. Então, na hora que a gente for fazer, marca mais curtinho primeiro, ó. 1, 2, 3. Tá? Fazendo essa transferência, tá? Vamos tentar fazer isso aqui, ó. E... 1, 2, 3. E aí tem um segredo na transferência. Qual que é o segredo? Pra não ficar aquela pisada feia. Que é o negócio da transferência. Eu lembro que eu comentei com você. Então, você não vai pisar. Senão fica esquisito. Essa marcação, ó. O que eu vou fazer? Piso primeiro. Meu quadril tem toda essa jogada também, ó. Posso jogar meu quadril. Por quê? Na hora que eu pisar, ó. Meu peso tá na perna da frente. O que eu vou fazer? Eu vou transferir. Eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo que o meu quadril faz essa jogada? Por quê? Eu tô transferindo da perna esquerda pra perna direita. E eu volto pra frente de novo. Tá bom? Vamos tentar fazer essa jogada, hein? Hã? E um, dois, três. Prepara a perna esquerda. Um, dois, três. E um, dois, três. Um, dois, três. Maravilha. Agora a gente vai colocar o giro. Vai fazer direita. Um. Esquerda, já na ponta. Dois. Já vou rotacionar no meu tronco. Três. Libera a esquerda. Dois pro lado. Um. Direita. Cruzando atrás. Um. Esquerda, dois. Direita, três. Um. Dois. Três. E um. Dois. Três. Um. Dois. Três. De novo, devagarzinho. Tá fluindo o negócio. Preparou aqui. E um, dois, três. Isso pro lado. Um, dois, três. Vamos girar agora, tá? Direita. Um. Esquerda. Ó. Meia na ponta. Não é calcanhar. Meia na ponta. Esse é o dois. Giro. Três. Libera a esquerda. Vai pro lado. Um. Dois. Três. Sem ser calcanhar. Na ponta. E um. Esquerda. Dois. Direita. Três. Não vou sair assim. Vou sair aqui. Um. Dois. Três. Isso aqui, principalmente no giro, se eu pisar com o pé assim, ó. Acaba ficando muito ruim o giro. Tenta girar assim. É ruim demais se girar assim. Seu peso vai todo pra trás, entendeu? É. Então a gente coloca sempre na minha ponta. É o que vocês agora fazendo. É lógico. Pessoal de casa quer assistir vocês fazendo agora. Vai lá. Peraí. Deixa eu contar. Peraí. Sete. Oito. E um. Dois. Três. Um. Dois. Agora girando. E um. Dois. Três. Pro lado. Um. Dois. Três. Cruzou. E um. Dois. Três. E um. Dá um tchutezinho ali. Você fez certo agora. Ela que atrapalhou. Vai de novo. E um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Vai girar agora. Um. Dois. Três. Vem pro lado. Um. Dois. Três. Cruzou. Um. Dois. Três. Pro lado. Um. Dois. Faltou girar só. Era só girar. É. Vai de novo. E um. Dois. Três. Três. Um. Dois. Três. E um. Girou. Pro lado. Um. Dois. Três. Cruzou. Vai girar. Um. Dois. Girou. Não. 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 Vai de novo. sete. Oito. E um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Pro lado. Um. Dois. Três. Cruza. Um. Dois. Três. Pro lado. Um. Dois. Três. Aí. dois. Dois. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma